Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui pra fazer uma resenha desse sabão, esse sabão aqui em barra de glicerina É, dessa marca aqui pra valer, tá gente? Vou testar aqui esse sabão É, a primeira vez que eu tô usando, tá? Eu nunca usei aqui, ó Alacradinho, eu comprei agora pra testar E eu vou tá lavando aqui um paninho de prato aqui pra mostrar pra vocês se ele é bom de espuma, o cheiro dele, tá? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Olha gente como é que ele é, tá? Ele não é aquele sabão bem amarelinho não, tá? Ele é meio assim, amarelo meu, roxo, pulseio Não dá pra ver bem no vídeo, tá? Mas ele é um pouco diferente de outra marca aí mais famosa que eu conheço, tá gente? E o cheiro dele, ele tem aquele cheiro, sabe, de sabão caseiro? Aquele sabão que a gente faz em casa, não sei se alguém já fez aí, deve saber mais ou menos É um pouquinho diferente daquela marca mais famosa, mas aí vamos ver, né? É o que tava mais em conta Então vamos lá gente, já estou aqui lavando aqui meu paninho de prato Como vocês estão vendo aí, olha só gente E faz, gente, esse sabão tá me surpreendendo, hein? Tá fazendo aí bastante espuma Olha só Tô gostando dele já, já tô gostando, hein? Olha só, bastante espuma mesmo Tá me surpreendendo E é isso gente Lembrando que eu não uso esse sabão pra lavar pano de prato, tá gente? Tô só mostrando aqui pra vocês Peguei esse paninho aí que eu nem uso mais É um paninho velho, meio encardido Só pra mostrar pra vocês Mas vejam só isso gente Muito, muito espuma mesmo Gostei desse sabão Tava logo dizendo aí que ele está aprovado Olha só isso Vou enxaguar aqui mais Enxaguar aqui, tá gente? E vou passar uma segunda vez Passar mais um pouco de sabão aí Pra mostrar pra vocês E vamos passar mais uma vez aí, ó Vou passar uma segunda camada de sabão Olha aí gente Bastante espuma mesmo Olha, eu nem passei muito Gostei gente, desse sabão Gente, o cheiro dele não tem cheiro praticamente de nada, tá gente? Assim, quando tá lavando Não sobe nenhum cheirinho assim, sabe? E... Mas eu gostei dele assim mesmo, olha Meu paninho de prato já está lavado, tá gente? Colocou aqui pra secar Mas tá um pouco escuro Não sei se você não vê direito Mas não ficou nenhum cheiro assim no paninho de prato, tá gente? Olha só aí como ficou Espero que você tenha gostado